Bom galera, nesse vídeo aqui a gente vai fazer, a gente vai achar o polinômio interpolador utilizando Gregory Newton. Para utilizar Gregory Newton, os valores têm que ser igualmente espaçados. O que significa? Significa que a distância do x tem que ser o mesmo espaço. Por exemplo, de 0 para 1, qual é a distância 1? De 1 para 2, qual é a distância 1? Ou seja, você pode usar Gregory Newton. Você tem que pegar o elemento e fazer a distância para o anterior, 1 menos 0, 1 e o módulo do superior, 1 menos 2, também é uma distância. Ou seja, você pode usar Gregory Newton. A grande jogada é o seguinte, ele te deu isso aqui, certo? Na questão ele vem assim, te dá uma tabela. Ele disse que o x de 0 é 0, o x de 1 tem o y 0,5, o x de 2 tem o y 0,75. Aí você tem que montar uma tabela, entendeu? Observe aqui a minha tabela. Eu botei uma coluna para o x, chamei de x0, x1, x2, x0, x1, x2. E agora eu vou representar aqui, e vocês vão entender ao longo do vídeo, a coluna do y. Quem é o meu f de x0? É 0, concordam? Quem é o meu f de x1? 0,5. E quem é o meu f de x2? Ele tem o valor 0,75. Agora, quem é o delta f de x? Você vai pegar aqui e fazer x1 menos x0. Ou seja, 0,5 menos 0 é quanto? 0,5. E aqui, 0,75 menos 0,5? 0,25. Agora, como você tem o delta 2, você faz novamente a diferença. O de baixo menos o de cima. 0,25 menos 0,5 vai dar menos 0,25. E se a tabela tivesse mais números, você faria a mesma coisa, entendeu? Você ia fazer esse tipo de subtração até chegar na última coluna do delta, onde só teria um valor. E aí você aplicaria na fórmula geral. Essa é a fórmula aqui do polinômio de grau 2. Já está aqui montada, está vendo? É o f de x0 mais x menos x0, delta de f de x0 sobre h, mais x menos x0, x menos x1, delta ao quadrado, delta 2, f de x0, 2, h ao quadrado. Podeu falar isso, mas vamos agora aqui para as questões, para a resolução que é o que importa. Quem é o f de x0? Quando x, x0 é 0. Quem é o f de x0? Tem esse valor aqui, está vendo? Agora, o x continua. E quem é o nosso x0? É o 0. Quem é o nosso primeiro delta? O delta de f de x0. Quem é esse primeiro delta? É aqui, 0,5. E o nosso h? H, gente, é a diferença que eu fiz aqui em cima, está vendo? Você olha a parte dos números do eixo x e vê a diferença do espaçamento. O espaçamento é 1. De 0 para 1 é 1, de 1 para 2 é 1. Agora, a gente continua aqui. x menos, quem é x0? É 0. x menos, quem é x1? É 1. E agora, aqui, quem é o nosso delta 2? Menos 0,25. Ou seja, aqui vai ficar menos 0,25. Observe que esse valor aqui não está ao quadrado, não, viu, galera? É só para representar aqui a segunda variação. Sobre duas vezes, que é o nosso h, é 1 ao quadrado. Agora, basta a gente fazer as contas. Nós temos aqui o P2 de x. Vai dar 0,5x. Fazendo esse produto notável, vai ficar mais x ao quadrado menos x. E fazendo essa conta, vezes, fazendo essa conta aqui, vai ficar menos 0,25 dividido por 2, menos 0,125. Aí, aqui, a gente continua a conta. 0,5x mais, no nosso caso agora, vai ficar x ao quadrado vezes menos 0,125 vai ficar menos 0,125x ao quadrado mais 0,125x. Só fiz a propriedade distributiva. Agora, é só calcular o resultado final. O resultado final é menos 0,125x ao quadrado mais, fazendo essa soma aqui, vai dar 0,625x. Esse é o nosso polinômio interpolador de grau 2, utilizando o Gregory Newton. Observe que é bem simples. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.